Música Desce do carro, desce da moto, perdeu o Playboy! Eu podia ser o Mala, né? Podia ser o Mala pra roubar o seu carro, sua moto, mas não sou, graças a Deus, né? Sou jornalista, Pedro Paulo Rearte, vou dar um recadinho de segurança pra você pra não perder seu carro e sua moto. Presta atenção aí. Põe no peito, Braga, põe no peito! Bom, recadinho pra você de casa agora, preste muita atenção. Você que tem carro, moto, principalmente moto, caminhão, qualquer veículo, vamos proteger contra furto, roubo, colisão. Tem muito assalto nas grandes metrópoles, o roubo tá muito grande, então proteja seu patrimônio. Entre em contato agora através desse zap que tá aí na sua tela, ó. É só entrar em contato através do WhatsApp, pedir a cotação, sem compromisso nenhum e proteger seu patrimônio. Furto, roubo, colisão, terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo, 100%. Não tem franquia, não tem fidelidade, não tem perfil de condutor, qualquer um pode dirigir o veículo e vai proteger você no Brasil todo. Assistência 24 horas completa por um preço que cabe no seu bolso. Chame agora nesse zap que tá passando aí na tela aí, ó. Fique protegido. Eu indico, eu garanto.